Bom galera, vamos continuar aqui com a nossa série de Yu-Gi-Oh! Desculpa que eu acabei ficando quase um mês sem postar vídeo. Eu acho que esse é o último episódio, não tô lembrado se são oito corações, certo? Vamos tentar, nós já estamos bem progredidos, né? Muito obrigado por que estão me acompanhando nessa série também. Assim que eu conseguir completar isso, eu vou trazer outro jogo, né? Tô pensando em trazer aí, Motoqueiro Fantasma de PSP, certo? Digo se é uma boa. O último episódio que a gente jogou aí foi em maio, né? Que no caso era o torneio de domingo, né? Vamos encher o oitavo coração, eu não lembro se já é o último, não tô muito bem lembrado de cabeça. Mas vamos continuar aqui, né? Vamos jogar. O objetivo do jogo é encher esses coraçõezinhos, né? Cada vez que você enche o coraçãozinho um evento ocorre, né? Só que pra isso tem que ter... Você pode fazer várias coisas, né? Como participar de duelo, participar de minijogos... Opa! Oh, beleza, é isso mesmo. Participar de duelo, participar de minijogos, né? Não tem só duelo, tem outras coisas. E comprar sanduíche, encheu aqui? Vamos ver o que... Não lembro o que vai acontecer nesse evento. No caso a gente enche o coração. Depois sai, né? No caso, termina o dia. E também... Volta no outro dia, já vai acontecer alguma coisa. Não lembro se é o último. Vamos encerrar o dia aqui, né? Dia 10. Bom dia, Cristian. Então você fez um novo deck ontem. Como é que está? Pode ser o... O herói de... O seu... O baralho de herói vencer o meu? Ah, eu acho que não importa qual baralho você... Não importa... Eu acho que qual... Não importa qual baralho você devo usar. Duelar é tão divertido. É... Vamos, Cristian. Tem vários duelos... Vários é divertido esperando pela gente. Vamos ver se... Eu não lembro se é o último evento, né? Deixa eu só... Só me acostumar aqui. Deixa eu ver qual baralho... Ah, está usando baralho de guerreiro, né? Então vamos aqui... Mapa. Aí vai aparecer um eventozinho, né? Tipo umas clamas assim em uma parte do mapa, ó. Aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Campo de duelo. Acho que eu vou enfrentar o Jayden nesse, né? Estou lembrando. Uma vez que... Uma hora que você terminar o seu baralho de herói... Vamos tentar isso. Lembrando de duelos... Depois do duelo eu não pude ver minhas cartas. Ah, foi quando ele perdeu, né? Foi quando ele perdeu... Ele perdeu pro Aster. E aqui nós vamos. Jade, Christian... Jayden. Critique Jade, já. Vamos ver se eu sei disso. Foi quando o Jayden perdeu o duelo pro Aster, né? Aí ele perdeu... Na verdade, ele vê as cartas. Quem resgatou ele foi os Neo Espaciais. Isso foi no anime. É bem legal o anime. Algumas coisas explicam aqui, né? No caso, foi na... Não, foi na segunda temporada, eu acho. Lembro agora de cabeça. Aster, Fênix e Sartor versus eu e o Jayden. Eu não lembro qual... Ah, eu estou usando o baralho de máquina. Ah, não. Esse aqui é o baralho de monstro de nível 4 com ataque alto, né? Nunca mais ter trazido o Yu-Gi-Oh, cara. Fazer um maior tempinho. Eu odeio essas cartas, mano. O... 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 O efeito dela de acordo com a posição que ela fica, velho. Caraca, a Jayden é uma monta ruim, hein? É... Botar guinho, arpeio ao Wolf. Ah... Onde ele nós estamos. Aí, ganha cento pontos de ataque. Eu vou atacar esse monstro dele. Não pode ser estrela de batalha, mas ele leva dano, né? Oh, droga. Força espelho. Vamos lá. Ah... É, velho. Tem o que fazer. Nosso monstro foi destruído. Eu odeio se a carta fosse espelho, velho. É, vamos perder, eu acho. Vai descartar uma carta da minha mão. A menos que o Jayden tenha algum monstro, hein? É, eu era ele e faísca, pelo menos. A gente não vai durar, velho. Não tem fusão. Não tem fusão. É, bora ver se a gente consegue durar até a próxima, né? Que eu tenho um monstro. Se eles vão cair mais um monstro, já era pra gente. Opa, legal. Pelo menos isso, pra proteger. O bom é que os meus monstros não vão passar por um modo de defesa, né? Isso é bom. Por quê? Porque quando esses monstros atacam, eles mudam pra defesa. Mas só que como o Skid Drain, né? Ela cancela a habilidade de todo mundo no campo. Então isso é bom demais. Nós vamos destruir logo esses monstros tudinho. Só espero que ele não tenha nenhuma carta pra destruir, né? Aí ferrou, mano. Mas eu tenho aqui o Shrink, que recorta o ataque do oponente pela metade. O ruim é esse de Shin Hero aqui, velho. Como a gente vai passar por 2700 defesa, mano? O jeito é atacar, velho. Investir no ataque e esperar, mano. Ainda vai trazer a Força Arcana de novo. Ou coisa boa. Botar todo mundo pra modo de ataque. Na próxima rodada eu vou ativar essa carta. As Forças Finais de Ataque... Aí eu passando esse monstro dele pra ataque, ele tem só 100. Ele vai ser destruído. De novo? Outra carta dessa, velho. É, mas não tem problema. Na próxima rodada eu vou ativar a Armadilha. Todos os monstros vão ser forçados a ficar em modo de ataque. Então não tem problema. Eu vou investir legal. É, meu amigo. Te defende. É agora. Ativa a Armadilha, Jayden. Ué, ativa a carta, mano. A máquina é muito demente, velho. Eu não acredito nisso. Eu pensei que ele ativar. Eu não ativei porque ele ativar. Perdemos, destruí dois monstros por causa dele, ó. Isso aqui bota todo mundo no modo de ataque, ó. Ó, e os monstros de 100 dele vão... Vão ficar em modo de ataque, ó. Muito demente, mano. A IA desse jogo é muito demente. Ataca esses dois, né? Olha só de dano que ele tá tomando. Ó, tô quase pra vencer, né? Reforço do exército. Bom, se ele botar um monstros no modo de defesa, ele vai ser forçado a ir pra modo de ataque, né? Então... Ó. Pensem. Você vê que ele podia ter atacado o outro, né? Tem menos ataque. A máquina é muito burra, mano. Bom, acho que esse não é o último evento ainda, né? Deve ter mais coraçõezinho, né? No caso, ele tá falando sobre quando ele perdeu o duelo pro Ashton, né? Esse maluco aí. O Ashton é doelista profissional. E acabou... Perdendo a habilidade de ver carta, né? Depois ele foi resgatado pelos neospaciais, né? Mas... Isso é no anime, né? Beleza, gente. Vamos... Vamos... Deixa eu só vir aqui no... Vamos salvar aqui. Vamos encerrar, certo? Eu não quero fazer vídeo tão grande. É... Desculpa a demora por... Por esses vídeos, certo? É... Eu pensei que era o último episódio, mas não é por causa que ainda tem mais coisa pra fazer. Então, no próximo episódio eu vou continuar enchendo o coraçãozinho. Pra gente continuar progredindo aqui, certo? Assim que eu terminar esse jogo, eu vou trazer outro jogo no lugar desse. Eu acho que de PSP eu tô pensando em trazer o Motoqueiro Fantasma. Diga se vocês acham que é uma boa ideia. Certo, gente? Muito obrigado pelo apoio. Os outros vídeos estão na descrição. Não esqueça de dar um like. Apoia demais. E também é deixar... Se inscrever se não for inscrito, certo? Tô dando uma variada aqui. Claro que o... O canal não é só focado em Mortal Kombat, certo? Ok? Então é isso. Tô indo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.